Se tudo penso em você Porque eu só penso em você Se quando o rio é você, Belo Horizonte é você Se Porto Alegre é você Se a Bahia é você, por onde andei com você Porque eu viajo em você Porque eu viajo em você Porque eu viajo em você Porque eu só penso em você Porque eu só penso em você Porque eu só penso em você Não passa não Não passa não Se tudo penso em você Meu amor é você Que não está pra dizer, Brota, eu te amo e você Para sempre é você Não vou viver sem você Meu amor é você Meu amor é você Meu amor é você Meu amor é você Eu te amo e você Se quando o rio é você, Belo Horizonte é você Se Porto Alegre é você Se a Bahia é você, por onde andei com você Porque eu viajo em você Porque eu viajo em você Porque eu viajo em você Que eu viajo em você Que eu viajo em você Que eu viajo em você E para sempre é você E para sempre é você Não vou viver sem você O meu amor é você Meu amor é você Meu amor é você Meu amor é você Não passa não Não passa não Não passa não Não passa não Não me dançar o polisso